A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hã? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O médico suspirou Nesse caso deve ser bem difícil Oh my God! Vamos começar a puxar essa mosca primeiro Mosca nojenta Sai da ponte do domingo Oh my God! As larvas estão começando a crescer Tire-as rapidamente Essa cena tem essa espetadora Não sei se alguém já avançou por isso Escolha suas oranhas para limpar o interior Pois lembrem-se de tocar suas oranhas todos os dias Para garantir que elas estejam sempre... Thank you! Ok! As oranhas estão prontas? Muito obrigado, doutor Oh my God! Oh my God! Também são perigosamente atacados por moscas Eles põem ovos que vanificam as oranhas do cu Felizmente Ele foi tratado a tempo e ficou bem novamente Todo mundo gostou desse episódio Por favor, gole-a-te Twilight Sparkle está olhando para a máquina de venda automática de doces O que? Porque a máquina está quebrada neste momento Se você não der bobo Você vai pagar Twilight ficou com tanta raiva que quebrou a máquina Então é imediatamente sugado para dentro da máquina Oh my God! Uau! Este parece ser o mundo da confeitaria É uma ideia dona da barraca? Ou a dona do mundo da confeitaria? Twilight quer comer doce azul Doces, doces e deliciosos Avalie sempre com 5 estrelas Bebeca mais bolo Ok Ok, boa tarde Agora vou decorar o bolo Ela realmente foi procurada pelo elefante Ela quer comer mais morangos Estou mimando o vosso e tanto que você é mimado Esse é o crime da gola Oh my God! Oh my God! Help me! Ela também sonhou com isso à noite Rainbow repreende e lembra Twilight de prestar atenção depois de comer Ela precisa limpar o quarto Você quer se perder no mundo dos doces como Twilight Sparkle? Desde criança sonhei em ir a um lugar assim Mesmo que seja apenas um sonho Se alguém conhece um lugar assim Por favor me diga No jardim Spike e Twilight Sparkle estão bebendo refrigerante juntos Uau! Spike suga uma respiração Fica sem latas de coca Spike! Não faça isso! Oh, Twilight Sparkle está disposta a dar seu leite para Spike Twilight Sparkle é tão gentil, não é? O que há de errado com o estômago de Spike? Está tremendo Talvez esteja com fome Você consegue adivinhar para onde Spike fugiu? Spike precisa ir ao banheiro É urgente Tem que ser rápido Oh meu Deus É sequer de Twilight Vamos correr rápido, Spike Felizmente, Spike escapou O que aconteceu? O que aconteceu? Spike está contando a história de seu encontro com o Skibidi Toilet No banheiro para Twilight Sparkle Twilight Sparkle estava com raiva Determinada a ir ao banheiro Skibidi por assustar Spike É só Skibidi, Twilight Sparkle não tem medo O corpo de Skibidi Toilet é realmente resistente Pode-se esquivar dos ataques de Twilight Sparkle Ou não Skibidi já mordeu a escova do banheiro de Twilight Sparkle A metralhadora de cenoura funciona Mas ainda não pode fazer nada Skibidi Toilet Ah, não há nada que Skibidi possa fazer agora Limpador de banheiro é o melhor Então Skibidi Toilet foi levado com a água para um lugar distante Depois de resolver o Skibidi Toilet Twilight Sparkle chamou-se Spike O que você achou deste episódio? Deixa-me saber o que você pensa nos comentários abaixo Você já teve uma situação inesperada ao ir ao banheiro? Quanto a mim, encontrei uma cobra no banheiro Gritei quando o vi Pessoal Twilight está feliz lendo um livro na praia Spik está correndo para encontrar Twilight para algo importante Acontece que Twilight queria pedir a Spik para desenhar seu rabo de peixe Primeiro, esboça o tecido em forma de rabo de peixe Uau, você é muito bebelidoso Desenhando rabos de peixe de forma rápida e bonita Projeto concluído Você é tão talentoso Spik Twilet está animada para ver o que Spik faz Tepúsculo combina muito bem com esse rabo de peixe Spik fez seu trabalho Estou saindo agora Oh meu Deus Qual é o plano de Queen quando ela segue Twilet nos arbustos próximos? Oh não Queen colocou algo no copo de água de Twilet e ela bebeu a solução Sua barriga de repente ficou maior Eu me pergunto o que há em seu estômago? Felizmente Spik apareceu até-me para que Queen não pudesse pegar o rabo de peixe de Twilet Agora tenho que fazer um ultrassom para ver o que está acontecendo no meu estômago? Oh meu Deus Seu estômago estava cheio de bactérias assustadoras Deve tomar remédio imediatamente Sem ele, as bactérias se multiplicarão mais rapidamente Mesmo que ela não quisesse Twilet ainda tomou a pílula tristemente As bactérias têm muito medo de drogas Por isso foram rapidamente destruídas Obrigada O estômago de Twilet voltou ao normal Fazer coisas ruins pagará o preço rainha Você precisa mudar sua personalidade Queen é tão cruel quando machuca Twilet Felizmente, Spik e Twilet não foram roubados e foram curados Espere que Queen corrija seus erros e mude sua personalidade Twilet Sparkle está dormindo profundamente Ah não, a porta foi aberta e o vento frio superou Twilet Sparkle estava dormindo, mas tremeu com o vento frio Oh meu Deus Twilet Sparkle pegou um resfriado e não consegue controlar seus poderes mágicos Spik foi capturado pela magia de Twilet Sparkle e incontrolavelmente transformada em Luffy Twilet Sparkle queria voltar Mas inesperadamente não conseguiu controlá-lo e se transformou em Chopper Chopper viu que a doença de Twilet Sparkle estava piorando Então ele tratou Twilet Sparkle primeiro Ah, Twilet Sparkle está com febre alta Primeiro, use gel para reduzir a febre para ajudar Twilet Sparkle Twilet Sparkle, depois de ter febre, agora começa a tossir Oh meu Deus A febre ainda não passou Chopper imediatamente usou um adesivo para reduzir a febre Choupé encontra no livro a fórmula para curar a doença de Twilet Sparkle Adicione algumas fatias de gengibre e folhas de hortelã Em seguida adicione água Em seguida, liga o botão para ferver tudo Depois de ferver, comece a servir uma xícara de chá Por fim, adicione uma rodela de limão Deixe-a de limão e gengibre à Twilet Sparkle O chá começa a fazer efeito Sim, a doença de Twilet Sparkle foi completamente curada Twilet Sparkle foi capaz de usar sua magia normal novamente e transformou Chopper novamente em Espic Por ter esquecido de fechar a janela, Twilet Sparkle foi exposta a uma corrente de ar, fazendo com que seu corpo pegasse um forte resfriado Fiquei impressionado com a parte do espirro que fez com que Spix se transformasse em Luffy e depois em Chopper Muito lindo e engraçado Todos, ao dormir, lembrem-se de prestar atenção se a porta está bem instalada ou seu ar condicionado deve estar na temperatura adequada Twilet Sparkle estava sentada esperando o autobús Me pregunto que hay en tu bolso Oh, não, Twilet Olvidou suas coisas na parada do autobús Televisão Man passou e viu a bolsa e inmediatamente pensou que haveria muito dinheiro dentro Televisão Man está muito emocionado de abrir a bolsa Oh! 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 Tão hambriento. Alimentemos rapidamente ao bebe-dinosaurio. Há tantos alimentos que podes escolher livremente, carinho. La televisión mostró mucha comida deliciosa, pero al niño no le gustó nada. Oh meu Deus! A libraria de Twilight está uma bagunça. Portanto, os negócios também estão lentos. Spike le roció fuego al hombre de la televisión y luego se escapó rápidamente. Twilight regresó a la estación de autobuses para encontrar su bolso. Thank you! Spike estaba triste y hambriento mientras caminaba por la carretera. O episodio nos mostra como fazer negócios de forma eficaz. Precisamos cuidar dos nossos bens. Sempre atualiza as inovações de produtos. É especialmente importante limpar todos os dias para que os clientes se sintam sempre confortáveis ao utilizar os nossos serviços. Twilight se pare que me montou alegremente em uma pera para entregar presentes às crianças. Pinky e Bee está fazendo um boneco de neve ao ar livre. Um boneco de neve é tão adorável. Pinky entrou em pânico quando ele despediu na frente dela. Are you okay? Oh! You're beautiful! Pinky elogiou a sua amiga pelo quão fofa e bonita ela é. Hello! Oh, não! Machucou a mão. Oh, não! Pinky rapidamente levou sua amiga para dentro de casa para tratar seu ferimento. Sorry, sorry! Oh! Pinky imediatamente examinou as mãos de Twilight. Felizmente, minha mão estava apenas inchada e não quebrava. Porém, o inchaço é tão grande. O que devo fazer para que desapareça? Oh, my God! Stop, Mel! Tentaremos usar ela ou para ver se é focado. Hello! Eu pensei que a ferida tinha semido, mas não. Eu planejo o que consigo continuamente. O que é importante? Oh, oh! Aham! Aham! Vamos tritar-o com o gengibre para ver a eficácia. É ótimo que tenha de funcionar para esse enxasso. Queria colocar as duvas de volta. Obrigada! Uau! Bye bye! Goodbye! Bye bye! O Natal está quase aí. Você já preparou presentes para os osentos queridos? Tenha um Natal repleto de amor e felicidade. Porque vocês serão o melhor presente. Sparkle está feliz no entanto em casa. Ah não! O espelho de espelho veio um dia e então objetos caíram de dentro e para fora. Oh meu Deus! Tudo está sendo lentamente se dá aqui o espelho. Oh não! Mesmo pequeno, Sparkle não consegue formar-nos. Dentro do espelho está a Twillig Jiris chorando com a Twillig Jiris pequeno. Oh meu Deus! Oh! O que aconteceu? Twillig Jiris ficou um pouco surpresa e descobriu Twillig Jiris. O Twillig Jiris estava carregando uma pilha de livros. Mas o Twillig é o Twillig do clube de unidão de pedala. E a Twillig Jiris precisa de ajuda. Oh! Twillig Sparkle leva Twillig Jiris para a clínica. Oh! Sorry, sorry! Parece que o Twillig fica vermelho e inchado depois de ser tocado e é bastante doloroso. Twillig Sparkle pegou uma bolsa de gelo e aplicou na ferida para reduzir o inchaço e aliviar a dor. Oh! Parece que o frio é bastante doloroso. Oh meu Deus! Oh! Twillig Sparkle usa remédio para controlar seu frio. A medicação parece ter ferrado e a medicação acabou. A pílula esforçada ajuda a distrair a ferida. Uau! A ferida também foi completamente desolida. Uau! Thank you! Twillig Sparkle de repente alegrou que foi sugada para o mundo dos espelhos e queria voltar para a sua casa. Twillig Sparkle utilizou a sua magia para ajudar a trazer Twillig Sparkle para a sua casa. Oh! Bye bye! Goodbye! Uau! E Twillig Sparkle voltou para a sua casa. Twillig Sparkle. O que é a versão feminina do Twillig Sparkle? O que é a versão feminina do Twillig Sparkle? Você acredita que existe um outro universo no mundo? Que versão de mim mesmo serei em outro universo? Curiosamente, ser. Twillig Sparkle. Uau! Hoje a Amanda comprou um novo animal de estimação que é uma linda água-viva. De repente, Twillig Sparkle entrou e viu a água-viva colocada no canto. Twillig Sparkle ficou muito curioso e de repente teve a ideia de passar. quê?! Twillig Sparkle foi algo explicado quando é provocado, quasi se continental com água. Onde ele ganhouideteldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeldeld Emmanuel Jen Absolutely two algoritmos permanecido em cur BuildE диânteses o hábviva colocada no canto. Una cina de plantas encerídadas de vida, e信ado ustedes que existem momentos de somehow De repente, surge uma ideia. A é rica rica équote, à manhã conhecida. O que aconteceu? Oh meu Deus! Amanda entrou e ajudou-te o Elipto Sparky a levá-la embora. O Elipto Sparky está se sentindo magoada e Amanda está acompanhando-se. Se te loger frio ainda não desiste. Amanda pensou em algo que realmente teve uma ideia. De repente, uma árvore fervosa foi gostada por Amanda e chamou a atenção de extinguir-se. Amanda começa a tratar as queimaduras de Elipto Sparky. A pita a gel reduz a dor e acalme-se. A pita a gel reduz a dor e acalme-se. O Elipto Sparky se sentiu muito mais confortável. Uau! A perna do Elipto Sparky foi totalmente confortável. A perna do Elipto Sparky foi totalmente confortável. Não seja como Tuilipto Sparky ou essa fada provocada uma ada viva que deveria estar picada na sua mão. Tenha sempre cuidado e ouça os conselhos dos adultos para uma experiência divertida e ser... Oh não! Alguém roubou a pedra mágica. Um vento estranho passou de repente. E então as nuvens negras contra voões vieram de repente. Tuilipto Sparky ainda não entendia o que estava acontecendo. Um grande raio caiu, criando uma rachadura sob o sol. Oh meu Deus! Tuilipto Sparky de repente entendeu o problema e rapidamente foi verificar. Depois de voltar ao palácio e ver que a pedra mágica havia desaparecido. O vento estranho de antes voltou e levou Tuilipto Sparky para encontrar a pessoa que roubou a pedra. Chegando em frente a uma caverna, Tuilipto Sparky se transformou em cavalo. Tuilipto Sparky se sentiu preocupada e insegura. De repente, a joia apareceu. Acontece que a pedra mágica roubada foi roubada por Spic. Tuilipto Sparky encontrou a pedra mágica novamente. Spic se recusou a devolver a pedra mágica e pretendia monopolizá-la. Como sua tentativa de fuga falhou, Spic engoliu a pedra mágica em seu estômago. A pedra mágica tornou Spic maior e mais poderoso. No entanto, apesar de seu grande poder, o fogo de Spic ainda não consegue resistir ao extintor de incêndio. E como resultado, ele foi bem ego e amarrado. Ah, Tuilipto Sparky usou a pena e fez Spic, incapaz de aguentar soltar a pedra mágica. Depois de ser libertado, Spic retorna à sua forma original. Tuilipto Sparky observa a pedra de volta. Spic percebeu seu erro e pediu desculpas e prometeu não fazer isso novamente. Ok. Spic foi tão travesso quando roubou as joias de Tuilipto. Se você quiser comer, você precisa pedir permissão corretamente para que você possa comer e ambas as partes fiquem felizes. Não faça coisas que não deveria porque está com muita fome. num determinado salão, o dono está limpando. Tuilipto Sparky com cabelo bagunçado quer cuidar do cabelo. Ok... Ok, por favor, sente-se para receber conselhos Oh, esse cabelo é bastante esvoaçante Tueli tem um estilo gentil e de boa menina Se fosse eu, escolheria o cabelo ao lado O que é bastante pessoal Ok Tueli de Sparky tem cabelos muito emaranhados e duros Precisa encontrar uma solução para ajudar a alisar o cabelo primeiro E Turan já ajuda a nutrir muito bem o cabelo Existem muitos óleos essenciais de qualidade no mercado a preços acessíveis Todos podem consultar Vou usar casca de toranja para pegar a essência Uau, já temos spray de óleo essencial de toranja Polverias e depois prepare o puni Tão eficaz Apare o cabelo para deixá-lo mais arrumado Vamos vaporizar o cabelo agora Mistua bem o condicionador de cabelo Pessoal, tomem cuidado para não entrar em contato com seus olhos Agora vamos começar a beber lote de penteado Foi uma longa espera Posso dormir três vezes Ok Salon é muito atencioso ao preparar mais comida para Crepúsculo Qual é o problema Desligue-o rapidamente ou queimará seu cabelo Retire o lote para ver as frutas Oh não Não se preocupe, Crepúsculo Ele irá flutuar em pouco tempo Oh meu Deus O cabelo está quebrado O salão é confiável I'm sorry Uau Finalmente usando uma peruca Este episódio é sobre cuidados com os cabelos Todo mundo gostou desse episódio Cuidar do seu corpo também é amar a si mesmo Não seja preguiçoso nisso Porque somente quando você ama a si mesmo Você pode se tornar confiante e amar a vida Obrigado por apoiar Tuili de Sparkly está limpando sua sala de estar Parece que o SquibbD Toilet está com algum problema Ok Qual é o problema? SquibbD gosta de ember Alguém consegue adivinhar o quê? Ah, uau Tuili de Sparkly irá colorir desenho de ember Misture laranja e amarelo Por obtermos a cor de fogo com aparência mais realista Um pouco de vermelho torna o fogo mais brilhante Aguarde ansiosamente para ver o resultado do sorteio Esta ember está tão viva Enquanto esperava o desenho de Tuili de Sparkly SkibbD Toilet dormiu um pouco Ember mostra seu talento para SkibbD Toilet Ember é incrível Algo já aconteceu Ah, acontece que SkibbD queria que Tuili de Sparkly desenhasse para mim o Ad Tuili de Sparkly está pensando em como desenhar o Ad lendamente Que ideia criativa Ei, ei O Ad suspira quando Tuili de Sparkly acorda Porque ele correu muito rápido O Ad bateu no banheiro SkibbD Mas o Ad está bem Porque ele é água Os dois correram para brincar Ah não Ember e o Ad estão lutando contra SkibbD Toilet Temos que salvar SkibbD Então Ember e o Ad estão presos Através deste episódio Podemos ver o outro lado do SkibbD Toilet Ele não é mais assustador Mas sim um pouco fofo Que? Ah! Ah! O que? Ah, então é Ariel A linda sereia Uau! Twillie te convidou Pony para visitar o fundo do mar com ela. Uau! A pulseira mágica ajuda Twillie a se transformar em uma linda sereia. Tuillie te estava animada para nadar debaixo d'água. De repente ela descobriu um polvo fofo dormindo. Twillie te curiosamente correu para provocar o polvo. Devido ao seu curioso interesse, Twillie teve um final amargo. Twillie narra o que aconteceu com Ariel. Espero que Ariel possa me ajudar. Oh meu Deus! O rosto é preto. Oh meu Deus! Cavalo marinho apareceu rapidamente para lavar a tinta preta. Basta borrifar levemente, não vai machucar seu rosto. Oh meu Deus! O pilhado do crepúsculo é muito longo. Oh meu Deus! O pilhado do crepúsculo é muito longo. Stop! Não toque na ferida. Vou usar pérolas para curar a pele. É tão eficaz. Todo mundo vê o rosto de Twillie de forma diferente. Sim, está faltando sobrancelhas. Vou usar algas marinhas e corais para modelar minhas sobrancelhas e batom. Use espinhas de peixe para remodelar o cabelo. Adicione flores. Você é uma garota tão bonita. Alguém quer explorar o fundo do mar como crepúsculo? Gosto muito do mar, mas nunca mergulhei no mar. Se alguém tem medo do mar, pode ir ao aquário. Também é uma espécie. Em sua mão, Twillie de Sparkly está um convite para o baile que ela está prestes a participar. Twillie de Sparkly está experimentando os vestidos em seu armário para encontrar o que mais combina com ela. Oh meu Deus! A raridade é tão bonita. A roupa dela é linda. Rarity olhou para a roupa de Twillie de Sparkly e balançou a cabeça com desgosto. Este conjunto não é lindo o suficiente para ir ao baile. Rarity ajuda Twillie de Sparkly a escolher roupas, mas parece que nenhuma delas vai funcionar. Espera. Como a Rarity vai ajudar Twillie de Sparkly, por favor assista. Rarity fez pessoalmente uma roupa nova para Twillie de Sparkly. Que bom amigo! Preparo os pedaços de tecido cortados. Preparo os pedaços de tecido cortados. Esboçar qual camisa? A camisa é tão bonita. Depois de costurar a camisa, Rarity continuou a desenhar o vestido para Twillie de Sparkly. Que bom amigo! Uau! Ansioso para o vestido acabado! Oh, uau! Este é um vestido acabado, mas falta algo. Que lindas as estrelas adicionadas na barra da saia. Deixa o vestido mais brilhante. Uau! Rarity terminou o vestido. Rarity terminou o vestido. Oh! Uau! O vestido que combina com Twillie de Sparkly. Ok. Twillie de Sparkly encontrou seus sapatos faltando com algo em seu cabelo. TURN TURN Tripúsculo sparkly é tão lindo. Ela agradeceu a Rarity por fazer esta roupa para ela. TURN Você já viu um lindo vestido de Rarity e Twilight Sparkle? Se você for ao baile, lembre-se de se vestir bem. Porque somos estrelas, e as estrelas devem brilhar. Uau! Pinkie e Pia toca a guitarra tão bem, como um artista profissional. Pinkie fica feliz quando sua amiga Twilight Sparkle vem brincar. Oh não! A casa está uma bagunça! Pinkie viu isso e imediatamente fugiu para não ter que limpar. Twilight impotente teve que limpar para sua amiga. Reorganiza as estantes primeiro, livre-se do lixo em cima dos armários. Oh meu Deus! O que o Pinkie fez para que a imagem fique distorcida? Eca! A cama branca agora está cheia de manchas e cheira mal. Basta colocá-lo na cesta e lavá-lo. Basta colocar a roupa suja diretamente na máquina de lavar assim, como eu, vou esfregar primeiro com água e depois colocar na máquina de lavar, porque assim a máquina de lavar será adorável e sem cheiro. Adicione detergente e pressione o botão iniciar. A máquina de lavar funciona tão bem. Lava todas as roupas sujas. Mais um aperto e pronto. Agora leve para secar. Uau! O sol está tão bonito hoje, muito adequado para secar roupas. Volte para a sala para limpar as teias de aranha. Oh meu Deus! Está sempre empoeirado, eu estaria de sinto se estivesse lá. O cobertor está seco. Então agora dobro na cama. Em seguida vem as roupas de Pinky. A garota é uma bagunça. Use um aspirador de pó para aspirar sujeira e detritos no chão. Uau! Puxa rápido e limpo. Você usa um aspirador de uma determinada marca. Só eu posso comprar, limpa as manchas no chão e borrifa a sala para cheirar bem. Quando a sala estiver perfumada, será mais interessante trabalhar. O quarto foi limpo. Tualite também está cansada, então ela quer dormir um pouco. Pinky e Pia é uma garota muito talentosa que toca violão muito bem. No entanto, ela é uma pessoa muito confusa. A sala estava cheia de lixo, roupas espalhadas por toda parte, cobertores macios sujos e pretos. Ah, uma casa assim não pode ser confortável para compor. Nossos amiguinhos precisam mudar seu estilo de vida para serem mais limpos. Este episódio celebra Twilight Sparkle, uma garota muito gentil que limpa a casa de sua amiga. Devemos aprender seu estilo de vida limpo. Twilight Sparkle estava sentada esperando o ônibus. Eu lhe pergunto o que há na sua bolsa. Oh não! Twilight esqueceu suas coisas no ponte de ônibus. O TV-Mã passou e viu a secola e imediatamente pensou que haveria muito dinheiro nela. O TV-Mã está muito animado para desempacotar a bolsa. Oh meu Deus! É um ovo de dragão? O ovo começou a se mover. O dinossauro é tão adorável. O TV-Mã teve a ideia de vender o menino para ganhar muito dinheiro. Tão faminto! Vamos alimentar rapidamente o bebido e o dinossauro. Há tantos alimentos? Você pode escolher livremente, querido. A TV-Mã trouxe muita comida deliciosa. Mas o menino não gostou de nada. Acontece que Spick gosta de comer joias. Mas o TV-Mã estava muito determinado a não ceder a Spick. Não! Mesmo tendo feito todo tipo de coisas legais, Spick ainda nem se preocupou em comer alguma coisa. Oh não! Homem da TV foi atacado por Spick e fugiu rapidamente. Oh não! Tuílico voltou para a rodoviária para encontrar sua bolsa. Spick estava triste e com fome andando pela estrada. O homem da TV alcança e amarra Spick. Tuílico chega a tempo e resgata Spick com sucesso. Desculpa, desculpa! O TV-Mã é mau e ganancioso. Só por causa do dinheiro, ele machucou o adorável dinosaur Spick. Se você gosta do Spick, comente abaixo para nos informar. Muito obrigado! O TV-Mã e o TV-Mã estão felizes jogando basquete juntos. Green Blue se prepara para acertar a bola na cesta, parecendo muito profissional. Oh meu Deus! Antes que ele pudesse pegar a bola, o TV-Mã fez a bola voar na cara da TV, quebrando a tela. Traga rapidamente o TV-Mã e volta para reparo. Se a tela quebrar, você deverá comprar uma nova tela para substituí-la. No entanto, ainda há muitos fios dentro, então preciso consertar o interior também. Limpa a tela e cola parte rachada novamente. Espero que isso funcione. Eu acho que esse método é difícil decorar completamente. Pegue o pulverizador de tinta e pinte-o como novo. Como eu esperava, a TV quebrou novamente. Não repare o interior da TV. O que você precisa fazer é comprar uma nova TV. Deve estar online para comprar coisas agora. Envio verdadeiramente rápido. Green Blue dá-se logo recebê-lo o pedido. Vamos descascar as mercadorias. A TV é tão boa. Instale-a rapidamente para a TV-Mã. Reinsira o cartão de memória antigo. O homem da TV voltou ao normal. Ren Bull dá-se está feliz em ver TV-Mã saudável novamente. Os músculos do TV-Mã perseguiram o Ren Bull por obter compensação. Eu realmente gostei desse episódio. Hoje pude assistir a Dream World a jogar basquete. O TV Man também foi muito legal ao exibir seus músculos no final. O episódio tem muitos momentos engraçados. Espero que você siga e receba mais vidas no...